O falso Messias! O que foi, senhor? Prendam esse homem! Caifás continua sua perseguição ao Messias. Seus dias chegaram ao fim. E Petrônios não consegue esquecer seu grande amor. Madalena, sinto tanto a sua falta. Mas uma atitude pode acabar com qualquer chance de reconciliação. Já se encontrou com meu irmão, Madalena? Não, mas preciso falar com ele. Jesus.